Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Classic Show. A edição de número 110, ano 20, de 2020. Aqui, edição 110. E na capa, Manhattan, o Kaiser da Lua de Mel. Olha que lindo. E mais, Fusca, série bravo, simplesmente, simplicidade com desempenho. Olha que belezinha. E mais, Cosmos, segredo dos irmãos Rodrigues. Meu amigo Ford 40, Survivor. Olha que legal. E aqui, Janda, a casa dos V8. Sem mais delongas, vamos aqui então apresentar e eternizar mais algumas páginas de mais uma linda edição da Classic Show. Sempre quando eu chego aqui no sumário, no editorial, informo que vou passar a revista em revista para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, é só entrar em contato comigo pelos comentários do Instagram, arroba a garagem do Chico, eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. Lembrando que você pode adquirir a sua revista Classic Show. Tanto fazer a assinatura das edições atuais, como comprar essas edições mais antigas, através do site da Classic Show, ou pelo próprio Instagram da Classic Show. Assim você enriquece a sua coleção, o seu conhecimento sobre a indústria e a nossa história automotiva. E fortalece uma das poucas e boas revistas impressas ainda existentes no nosso mercado. E muito obrigado a todos aqueles que acompanham e seguem a minha saga editorial. Prontos para lhe atender aqui os editores, o sumário, o merchanzinho. O espaço leitor, que são as mensagens dos leitores, né? Dividindo um pouco da sua paixão aqui, contando um pouco. É muito legal acompanhar aqui o espaço leitor. O merchan. As novidades, né? Em 2020 o que estava sendo lançado. 12º CBR já possui calendário definido para 2021. Drive-thru na Cinemateca. Cinemateca, olha que bacana. Deve ser muito gostoso isso aqui, né? Ação Social da Chevrolet Clube Brasil arrecadou mais 3 toneladas de alimentos. Isso aqui estava no auge da pandemia, né? Muito legal. 10º Certo Encontro de Mustangs. Drive-thru Solidário. Olha aí, que interessante. O merchan. Retro sobre rodas virtual. Olha que lindo. De volta para casa, o Mavecão. Lá da... Como é? Da... Da Força Expedicionária, né? Ó, o Maveco SL73. Que participou do primeiro ride de integração nacional da restauração devolvida ao Buzio Roberto Lee. Já fiz vídeo, já apresentei esse Mavec, aquilo lá na... Que está lá em Caçapava, no Museu Roberto Lee. Ele tem toda uma história, um contexto. Muito legal essa história. Muito legal esse carro. Vale muito a pena ir lá conhecer e... E entender um pouco da história dele. Um sonho chamado Belware. Olha que legal. Linda esse carro, né? Aqui, Álvaro e a esposa Sandra. Parabéns. Linda história. Lindo carro. Aqui todos os produtos, objetos, livros e revistas comercializados do site da Classic Show. É muito legal, né? Sempre muito legal. Manhattan. O Kaiser da Lua de Mel. Olha que legal. Sensacional. Lindo mesmo, né? E o Kaiser 53. Merchan. Olha aqui. Essa capa é linda com esse... Cosmos. O Segredo dos Irmãos Rodrigues. Lindo, né? Esse jeepinho. Olha que bacana. História interessante aqui, ó. Quando ele foi concebido, né? Bem legal aí, os irmãos. O Sr. Claudinei. Claudelino. Esteve presente junto aos Cosmos e a três ao lado do presidente do clube, Miguel Varela. O primeiro encontro de automóveis antigos de São Gabriel, em 2013. Olha que bacana. História interessante. Série Bravo. Simplicidade com desempenho. Olha que belezinha. Fusca 1500. Lindo, né? Esse Fusquinhas é muito bonitinho. Aqui um detalhe. Esse volante é clássico. Olha esse banco aqui lindo. Essa calota é bem legal também. Bem interessante o escapamento do dois carburador, né? Desculpa. 1500 com um carburador, né? A Brasília que tinha os dois carburadores. Muito legal mesmo. Não, um é 1500 e outro Fuscão 1500. Que interessante. Meu amigo Ford 40. Seu arídeo não deixa seu antigo na garagem, polido debaixo de uma capa. Na verdade, este é seu carro do dia a dia há quase 50 anos. Olha que legal. Survivor. Amigo Ford 40. Olha que lindo. Que legal. Tem um clássico e rodar com ele, né? Isso é muito legal. Gratificante. Adoro esse tipo de histórias. Janda, casa dos V8. Compre em Janda. Ainda hoje. Olha que legal. Concessionário, né? Aí, olha que bacana. Que interessante. História muito legal. Pequena Joia da Metal. Olha que legal. Clássicos, né? Classificados. Muita opção aí. Boa. As revistas disponíveis à venda. Que legal. Complete sua coleção. Mais uma linda edição apresentada e eternizada. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram, arroba Galá de O Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu. Tchau.